Vim aqui hoje para te dizer Que quem não para, devora Porque é que agarro o ontem e o amanhã Se temos agora ou agora Que sentido tem falar tão alto Quando o outro está já ali Que sentido tem falar tão alto Esta pressa do nunca há tempo Tento não pisar a merda dos cães enquanto caminho Enquanto caminho Aguento o barulho do vizinho Enquanto caminho Passo horas cibernéticas a descomunicar Desumanizar enquanto caminho Desejo, beijo, deixo Solitariamente Irrefletidamente Egocêntrica Mente Aguenta Vim aqui hoje para te dizer Que te podes demorar Respirar mais silêncio Reaprender o devagar Que sentido tem esta urgência de tudo já Consome rápido que vai acabar Rápido que vai acabar Se não tens corre e vai comprar Rápido que vai acabar Já não presta, deita fora Quer novo para estragar Chupa, estraga, chuta Rapidamente Avidamente Inconsequente Mente-se Aguenta Vim aqui hoje para te dizer Que venho devagar Com tempo para gastar Tempo que não se perde Tenho comigo todo o tempo que me permito Tempo com tempo Do sem tempo me demito Vim aqui hoje Sem roupa Sem roupa, sem cabelo Sem roupa, sem cabelo, sem brincos Sem roupa, sem cabelo, sem brincos, sem medo Sem roupa, sem cabelo, sem brincos, sem medo, sem dores de cotovelo Sem roupa, sem cabelo, sem brincos, sem medo, sem dores de cotovelo, sem regras Sem roupa, sem cabelo, sem brincos, sem medo, sem dores de cotovelo, sem regras, sem rancor Sem roupa, sem cabelo, sem brincos, sem medo, sem dores de cotovelo, sem regras, sem rancor Sem juízes de valor Com tudo o que preciso Para ficar Ainda Amém.